Bairro da Consolação, centro de São Paulo, 9h20 da manhã. Veja que o taxista desce do carro e caminha em direção ao porta-malas. Abre o compartimento e volta gesticulando. Se apoia no veículo, depois se afasta. De repente, o bandido aparece e também sai do carro. Fecha o bagageiro e assume a direção. Vítima e criminoso parecem discutir. O ladrão se aproxima do taxista, escorrega e depois corre. O motorista, um idoso de 76 anos, se desequilibra e com muita dificuldade, abre a porta do carro e senta. Já ferido. Da Atena, a vítima relatou à polícia que durante a tentativa de assalto, o criminoso exigiu a carteira e também a chave do carro. O taxista reagiu e tentou impedir. Houve então uma discussão. O bandido partiu para cima do idoso da Atena e o atingiu com uma faca no peito. Essa outra câmera de segurança registrou a fuga do bandido, que parece conhecer bem os atalhos do bairro. O equipamento mostra a saída do ladrão dessa viela. O suspeito conseguiu escapar. A vítima foi socorrida por moradores da rua. O resgate chegou logo. José Batista da Silva foi levado à Santa Casa de São Paulo, onde permanece internado na UTI. O filho do taxista esteve no local do crime e está revoltado com a maldade contra o pai. Tem a frustração para nós, né? Insegurança, porque uma pessoa sai para trabalhar e depois ver uma notícia dessa daí é muito ruim, né? A polícia militar preservou o local. A civil chegou na sequência e coletou provas importantes para descobrir a autoria do crime. A faca usada na ação foi encontrada abandonada a 30 metros de onde a vítima foi atingida. A carteira do idoso e a chave do carro também estavam nas proximidades. Meu pai é uma pessoa muito trabalhadora, um homem valente. Levanta cedo, tanto é que ele chega cedo no ponto. Ele sai de tarde do ponto. O momento está difícil, está crítico para o taxista. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso e espera a conclusão dos laudos periciais. O criminoso continua foragido. Seu José não corre risco de morte, mas o estado de saúde é considerado grave. O filho está assustado e torce para que o pai saia da UTI. Assusta porque você vem aqui e vê o carro na situação que ficou. O meu pai na situação que está, foi socorrido para a Santa Casa. Então, vê ele hoje na situação que está lá, passou por um processo cirúrgico, está na UTI. Um elemento desse daí sai por aí fazendo isso, atrasando a vida de um pai de família, um homem trabalhador, honesto. E só entra para uma estatística.